E a Clara está na piscina com a sua filha. Qual é o nome da sua filha, Clara? Angélica. Angélica e a Clara já nada na piscina funda. Olha aí. E ela está levando a filha dela também para nadar. Olha aí, que legal. A Angélica mergulhou. Angélica o quê, Clara? Angélica mergulhou. Ah, que gracinha, mamãe, as duas. Olha aqui, Eva. Angélica está aprendendo a nadar. Eba. Que legal. A Clara está levando a sua filha, Angélica, para nadar.